Já tinha o A.B.A.R. o PUNTO Bora, vamos embora John Cooper in the house Sem profundo A queimar para eu como se houvesse Tomara Bora lá, velho atos O carro está lindíssimo Mas é likezão pelo mínimo O que é que vocês acham? Aperta aí o botãozinho Forma épica? Eu acredito que sim Bora lá Cacanheto Out edge Corrida de trilha Vamos embora